Convite aos jovens para uma vida de sacrifícios. Paul Washer HeartCry, Sociedade Missionária. Eu realmente não sou da geração dos blogs, internet, etc. Eu sou das antigas. E eu compreendo que todas essas coisas têm certo valor. Mas como eu escrevi recentemente, meu coração realmente dói. Quando todos esses jovens blogando e brigando sobre nuances teológicas, de forma que muitos desses jovens não viveram tempo suficiente para ao menos experimentar ou saber do que eles estão falando. E sentam lá e se enchem da internet dessas coisas quando há, literalmente, bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Ou seja, é insano. Se você está ouvindo isso e você é jovem, se você é jovem, provavelmente ainda não é a hora de escrever um livro e mudar o mundo. Ou ter um blog que é acessado por todo o planeta. Este é o momento de se preparar para ser um homem de Deus. E não para ficar na internet, mas de ficar a sós com Deus. Em oração, até que Ele derrame seu Espírito em você e faça de você um servo útil. Então, depois você vai para a rua e não vá mais se envolva em uma terra que já está saturada. Vá pregar o Evangelho com toda a sua vida para as nações que não conhecem a Cristo. Por que viver? A necessidade é muito grande, mas não vou dizer que a necessidade é tão grande que Deus não vai conseguir cumpri-la sem você. Deus vai cumpri-la apesar de você. Mas que desperdício! Que desperdício de alegria! Sabe de uma coisa? Eu convido você para uma vida de verdadeiro sacrifício. Há uma vida de inefável alegria e cheia de glória. Alguns de vocês, jovens, vocês precisam pensar sobre isso. Vocês precisam pensar em ir para a rua e pregar o Evangelho, sofrer por Cristo. Não com 49 anos de idade. Meu corpo está quebrado em milhões de pedaços. Como Robert Murray Sheffine disse, o Senhor me deu uma mensagem e um cavalo. E eu matei o cavalo. E eu me sinto assim. Eu posso lhe dizer o seguinte. Eu estou contente. Estou contente. Jovens, ele é digno de morrermos. Não desperdice sua vida tentando ser um especialista teológico para um punhado de pessoas que provavelmente já sabem mais do que você. Vá para as ruas. Pregue o Evangelho. Vá para os campos. Vá para os lugares onde está escuro. Pregue o Evangelho. De Jesus Cristo. Nesse momento, estou gozando do que Deus está fazendo na Índia e Nepal. Contudo, ainda existe o Tibete. E eu peço a Deus, quando você abrirá as portas do Tibete e da China? E quando você vai abrir as portas da Mongólia? Um amigo meu, residente na Califórnia, Larry Penn, ele tem em sua página da internet, uma frase dizendo que ele preferiria estar nas linhas de frente pregando do que brigando por destaque no tablado. Jovem, vá para algum lugar e morra. De forma que só Deus e o inferno saibam o seu nome. Deus, pois Ele te ama e o seu Espírito é poderoso sobre você. E o inferno, pois este, odeia você. Vá para algum lugar e preque o Evangelho. Sabe de uma coisa? Algumas vezes eu leio os puritanos. Bem, eu gosto muito dos puritanos. Martin Lloyd-Jones e Charles Spurgeon. E então eu olho para esses pregadores modernos pelos quais temos sido tão abençoados, homens como... John MacArthur, John Piper, tantos homens brilhantes. Wayne Gruden. E todos esses homens são homens mais velhos. E eles estudaram muito. E Deus deu voz a eles. Jovem, não tente ganhar deles. Pelo menos, não agora. E não pense que a América precisa tanto assim de você. Sabe, algumas vezes é melhor ser... Se eu pregar nos Estados Unidos, eu serei somente mais um pregador. Mas atravessar os oceanos e pregar onde ninguém está pregando... Bem, ainda que você seja tão lastimável pregador quanto eu sou, você será o pregador. Vá para algum lugar onde John MacArthur e John Piper não estão. Pregue o evangelho e ore, interceda. Sabe, todos os homens que já estudei, todos eles, é difícil de encontrar um denominador comum em suas vidas. Alguns deles mais calvinistas, outros não. Alguns bem conhecidos, aparentemente prósperos, outros morreram como mártires. E ninguém ouviu falar deles. Várias diferenças, mas eu encontro uma coisa em comum. Que era a sua vida de oração. Orar, resistir, perseverar em oração, sabe? E daí, se alguém conhece o seu nome? A questão é, Deus conhece o seu nome? E em segundo, nosso arqui-inimigo conhece teu nome? Ele odeia você? Com grande ódio? Não porque você é um pregador bem conhecido. Mas porque você batalha contra ele em seus joelhos. Você luta com ele em seus joelhos. Você apoderou. Você precisa ser um homem de oração. Pois missões como na Índia, Nepal, qualquer outro lugar é fundamentada e avança através da oração. Sabe, tem algumas coisas que eu nunca ouvi. Nunca ouvi um velho dizer que ele gostaria de ter passado menos tempo com sua mulher e filhos. Eles sempre dizem o oposto. E eu nunca conheci um velho pregador que tivesse se arrependido de passar muito tempo em oração. Contudo, quase todos que conheci, se arrependem de não ter passado mais tempo em oração. Se você conhece as Escrituras muito bem, e rapaz, você é simplesmente perfeito no pensar em sua lógica, mas você não é um homem de oração. Você não vale dois centavos no reino dos céus. Você simplesmente não vale dois centavos no reino dos céus. Você terá muito conhecimento e orgulho, mas nenhum poder. Nenhum poder. E eu oro que você não venha a brigar por destaque nos tablados americanos. Mas que você vá e morra em algum lugar por Cristo. Que seu nome seja conhecido nos céus. Que você seja um homem de oração. Que você estude profundamente. Não para pregar. Para outros homens brilhantes. Mas para pregar corretamente. Para aqueles que nunca ouviram. E para pastores que Deus levantou em terras estrangeiras que nunca tiveram a oportunidade de estudar. Como você teve o privilégio de estudar. Bem, isso foi rápido. Eu voltei. Parece que ontem da Índia e do Nepal. E amanhã saio para a terra estranha de Califórnia para pregar. Preciso de suas orações. Quando eu voltar, eu vou passar muitas semanas ajustando as coisas no Hatch Cry. E especialmente voltar para a minha família. Para minha esposa e meus três filhos. Por favor, eu preciso de suas orações. Minha vida, seja para o que for, depende das orações dos santos. Então, por favor, ore por mim e ore por nós. Ore pelo Nepal e pela Índia. Bem como por todos os outros países do mundo. Que o nome de Cristo seja engrandecido entre as nações ao nascer até o pôr do sol. E que Ele receba a sua recompensa completa por todo o seu sofrimento. Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia. Glória seja dada a Deus. Amém. Amém. Amém.